Cascais elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Nós somos já práticos na existência do orçamento participativo com caráter deliberativo em ponta de alegada. O que nós promovemos é a democratização da democracia e o incentivo à participação. Uma participação responsabilizadora, responsável e, eu direi, credível, na medida em que há um reconhecimento das limitações orçamentais. A autoridade da proposta, para poder ter a votação necessária a passar e ter o seu efeito deliberativo, mas também o reconhecimento de que não se podem apresentar propostas demagógicas porque depois são irrealizáveis. É esse o objetivo e temos conseguido aumentar pedagogicamente, aumentar muito a participação e um respeito por esta ideia de abrir o negócio e a coisa pública à participação cívica. Ponta de alegada está empenhada neste objetivo, uma profunda convicção de quem tem promovido a ideia, desde logo a minha própria convicção, de que democratizar a democracia no poder local é ainda aproximar cada vez mais o poder do povo e o povo, como diz-se bem, a expressão popular é que é mais ordana. E nós temos promovido esta participação e esta capacidade decisiva do povo como proponente e como decisor, e não apenas como votante. Isto porque até aqui, há dois anos, esta parte já está em prática o orçamento participativo em Ponta de alegada? Sem dúvida, nós temos tido uma experiência de sucesso com a participação e sobretudo com a própria credibilização das propostas, que tem execução. Nós temos tudo feito para garantir que as propostas tenham uma dimensão própria para terem a capacidade de execução no próprio ano orçamental a que dizem respeito. E, portanto, as pessoas têm a noção clara que propuseram, que se submeteram a uma votação dos seus concidadãos e que depois o poder político executou. E, portanto, tiveram a oportunidade de motorizar aquilo que propuseram, aquilo que foi submetido a votação e aquilo que foi concretizado e realizado no espaço de um ano, o ano económico e financeiro correspondente. Para finalizar, ia pedir ao Sr. Presidente para lançar o repto, um convite aos continentais e, em particular, aos rescalenses para visitar a Ponta de alegada? Ora bem, nós estamos cada vez mais num destino turístico de eleição. Ponta de alegada, esta projeção atlântica de Portugal, convida todos os nacionais, todos os continentais a visitarem Ponta de alegada e a visitarem os Açores, porque nós somos uma parte da Portugalidade que tem a pureza de uma natureza quase intocada e temos também, sob o nosso ponto de vista de identidade cultural, capacidade de receber, e desde logo convido todos a Ponta de alegada, porque hoje os custos do transporte aéreo reduziram muito, temos uma política de sal aberto e, por isso, preços mais competitivos, para que visitem a Ponta de alegada e visitem os Açores. Serão bem-vindos e estaremos todos de braços apartes para receber os continentais que queiram conhecer esta projeção atlântica do nosso país. Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem